Música Firm Cobrir Sentir Descansar Firm Atenção ao âmbito do colégio de progressão Marcar Paz Atenção ao âmbito do colégio de progressão Ao canto do hino nacional Música Música Atenção ao âmbito do colégio de progressão Ela está no âmbito do colégio de progressão No âmbito do colégio de progressão E no âmbito do colégio de progressão E nos atrapalha nesse nosso monte Sorteiro, seja na vontade Conseguimos com o fechado, braço forte O pé é o seu, a liberdade Desde aqui o nosso beijo, a própria morte Com o patamar, com o patamar, só no chave Brasil, o sonho, o resto faz o vínculo De amor e liberdade até a peste Sem Deus, como o seu, o sonho, o brilhinho A imagem do seu, o rei, o resto faz o vínculo Se não te deu a própria capoeira, que é o seu, o seu, o seu, o seu Se Deus, o seu, 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 o seu Atenção ao mundo do colégio de profissão, ao canto do hino para a escola O cavera, o mar, o robo, o seu, 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 o seu O nosso tema é gostar Foco de disciplina e determinação Essa pandemia não adianta, não, este é o curso de profissão Volte-me com a nossa missão Jora com a portagem e trate-me poder E você que está me olhando, pode me respeitar Por esse sonho, eu vou conquistar Suzu, comecei! Começou! Aú, aú, aú! Começou! Aú, aú, aú! Começou! Aú, aú, aú! Aú, aú!